Tio, tem bala de tijolo azedinho? Tijolo azedinho é cada coisa que esses povos inventam. Tijolo azedinho. Agora vai misturar o quê? Misturou, pegou um tijolo, colocou limão no tijolo, cortou o tijolo em pedacico pequenininho que fez... Misturou açúcar no tijolo e fez bala de tijolo azedinho. Com limão, açúcar e tijolo. É cada trem que esses povos inventam. Não existe isso, não. Se existe, então eu já não vou entendendo mais nada. Eu tenho aqui a bala chita de frangoesa. Mas bala de tijolo azedinho? De tijolo só não basta, não? Tem que ser de tijolo azedinho. Não poderia ser de tijolo docinho, não? Já que é bala... Nem de tijolo doce, nem de tijolo azedo, nem de jeito nenhum. Ah, cada coisa que esses povos arrumam. Bala de tijolo azedinho. Cada coisa, viu? Ai, ai, ai.